Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos e sejam bem-vindos a mais um Educativo Responde. Hoje vou responder a pergunta. Para onde iam os presos políticos depois do Deops SP? Lembrando que a Delegacia Estadual de Ordem Política e Social era um local de passagem, cumprindo o rito da justiça que nem sempre era respeitado, os ex-presos, depois de julgados, eram encaminhados para presídios para cumprir suas penas. A maioria dos ex-presos políticos foi encaminhado para o presídio Tiradentes, mas também tivemos outros presos que foram para o presídio do Carandiru, presídio do Hipódromo ou para prisões no interior do Estado. Na exposição de longa duração do Memorial da Resistência de São Paulo, temos cartas que alguns ex-presos políticos trocavam com seus familiares e estas cartas foram escritas de dentro dessas prisões onde eles cumpriam suas penas. Até o próximo Educativo Responde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.